Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Ah, que massa. Vamos ver. Ah, ele só joga com o fraco. Oh, é o Scorpion, é o Scorpion. Isso aí, junta todo mundo aqui. Já ouviu falar a palavra do Sr. Clayton? Cleiton é meu pastor e nada me faltará. Que bonito esse combo, hein? Ok. Jean, você já viu Vibradores Guerra Infinita? Vibradores, já vi Vibradores Guerra Infinita. É o pornô, né? Assisti antes do Vingadores. Que cheiro de magia estrangeira? Minha santa vovózinha, o que é isso? Verdade. Nunca vi coisa assim. Deve ser herança de família. Não. E nunca vai ser. Olha, eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão. Eu entendo de qualidade. E isso... Isso é especial. Verdade. Belas armas. Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu. Não. O que houve? A Exir? Não. A culpa é minha. E é meu dever consertar isso. Às vezes, todo mundo tem deveres. Ei, como posso ajudar? Sem fazer coisas. Quer que eu vá junto? Não. O seu trabalho aqui... Já basta. Beleza. E aonde vai com tanta pressa? Ao Reino dos Mortos. É séria mesmo. Uma hora depois. Agora que freia deu a você a runa de viagem pra Hell High, o acesso deve ter desbloqueado na mesa. Jura? Você ia jogar o modo Copa do Mundo? Sei. Ah! Olha que coincidência qual é a runa. É... É esse aqui, né? Pronto. A gente vai mesmo fazer isso. Vamos lá matar os mortos. E é o mundo dos mortos. Eu fico de olho por aqui. Beleza, Brock. Vou aproveitar pra dizer que isso que você vai fazer é uma loucura. Nem eu disse que eu viveria esse frio. Então, espero que as lâminas funcionem. Essa é a ponte de que freia falou? Não. Ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até seu lado. A cidade de Halheim. O que é que precisa do guardião da ponte que cuida da entrada? É só seguir essa ponte. Leva direto a ele. Ih, caralho. Calma, calma, calma. É louco. Caraca. Estou pressentindo o perigo e o caos aqui, hein? Pelo amor de Deus. Eita, que isso? Eita. Um zumbi agora. Ah, tá. Está no hard. Duro. Está no duro. Oh, consegui fazer o que eu queria. Olha lá, olha lá, olha lá. Que bonito. Seu trouxa. Ignorante. É, né? Verdade, Victor. Ia ser legal, né? Se agora, a partir de agora, comece a ter a orbe vermelha caindo dos inimigos, né? Isso é massa. Aí, para dar o upgrade nas Blades of Chaos aqui, precisa ter os... Ia ser muito louco. Legal, essa Blades of Chaos é muito massa, hein? Oh, morte nova! Decepcionado, hein? O cara nem morreu, velho. Ei, ei, ei. Vamos lá, levanta, cara. Fiquei tão decepcionado que a porra da animação na morte ia ser uma bosta e morri, Victor. Ai, eu não queria descer aqui, eu só queria pular. É, realmente, o fato do Clayton não pular acho que é a pior parte desse jogo. Mas o guardião da ponte vai ajudar os mortos a saírem de Midgard? Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos para os vivos chegarem ao santuário interno de Hell High. Mas quem seria louco de ir até lá? Eles fazem essas perguntas, né? Quem seria tão louco? Quem? Quem você acha que seria tão louco? Nossa, o guardião é um gigante de novo, tá ligado? O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica, o próprio poder de Hell High. Mas você só precisa do coração dele. Pegue e vamos embora. Como? Arranje em creca, você sabe fazer isso, né? Tá com o chifre meio torto. Por favor, que seja ele sozinho. Não vem mais companheiro dele. Eita, esse teleporta? Eita, esse vai ser complicado, hein? Ah, esse também joga... Que isso? Meu Deus! Que apelação, mano! É isso, é isso. Que apelação, mano! O cara é daquele tamanho. Joga a merda e ainda a dela é porta, né? E olha só quantos... Ele me deu dois golpes pra minha vida! Você não me parece. Oh, a coisa está bem feia. Tô ferrado! Deixa eu ver. Vou usar. Ele toma dano com o martelo ou não? Toma, né? Essa sequência é chata. Aí fica essas bolotas rolando. E aí fica, eu tô ficando, tá bem. Barrago, né? Coça! Lá, acabei de fazer. Começa! O que é isso que acontece? Eu tiro esse ali. Eu tiro o a real. E aí? O que é isso que você esquece? Ah! Eu sei que eu vou! O que é isso que você... Eu vou. Eu estou. Eu vou. E aí? Eu vou. Eu vou, eu vou. ... Ah, meu Deus. Ai, caralho. Ah, não tem como desviar disso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê ele? Cadê? Cadê? O que é isso? Nossa, velho. Que apelação, velho. Ah, vai chamar um amiguinho. Vai chupar um carnavel de rola, mano. Merda. Gastei a toa isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso, pelo menos o ataque dele pega nos outros. Diz que eu gosto. Boa. Vai que ele deu uma topicada. Para de ficar invocando o bichinho, cara. Ah, vai. Ah, não. Sai de mim. Olha só. Aqui invocando, velho. Não, isso me dá uma raiva, cara. Sai daqui, bicho. Que medo. Da onde que eu tô me dando? Não, não. Bora, vamos embora. Para de invocar os bichos, seu corno. Vamos, vamos lá, coi. Vamos lá, coi. Cuidado, vai lá, coi. Que medo. Vamos lá, coi. Cara, eu preciso de vida. Para de jogar, coi. Para de jogar, coi. Vamos lá, vamos lá, acertar que é fácil, vamos lá, boa Cleiton! Vamos lá, vamos lá, ah não, 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 não me mata, não me mata, e agora, eu tô sem vida nenhuma, e agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa, essa foi por pouco. Caralho. Tá soltando um abafo. Vamos lá, vamos lá, tá perto. Não, 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 oxi. Vamos lá, vamos lá, vem, vem, vem. Deixa eu jogar cocô. Olé. Boa. Vamos, 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 vamos. Ah não. Aqui me pariu. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso. Vamos. Vamos, Cleiton. Surra esse magabundo. Isso. Mesma morte. Opa, não. Isso. Que bonito. Que bonito. Por isso que eu queria essas armas de volta. muito mais bonita essa morte. Oh. Agora o coração, cara, vai ter que colocar a mão na massa. Quem é aquele bichão lá me olhando? Cleiton, um passarinho gigante lá, ó. Cleiton tá cansado, velho. Abre esse peito. Abre esse peito. Estamos voltando ao Cleiton da guerra. Gordo da guerra. Sangue. Isso. Ah, mostra, velho. Olha lá, ó. De novo. Corta a cabeça. Não mostra. Tá enfiando a mão dentro do peito do bicho. Não mostra. Por quê? E o coração... Ah, mano. Não mostrou, tá ligado? Oh, não. Aí o jogo me dá uma emoção daora. Cleiton todo sujo de sangue, abrindo o peito. Que que não mostrou ele enfiando a mão lá e puxando o bagulho? Decepção, velho. Decepção. É muito louco um pedaço, mas... E aí? Não preciso de mais nada. Só isso. Melhor sair logo daqui, né? Ixi. Olha lá, olha lá. Zeus? Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aqui? Nunca pise lá. Entendeu? A gente vai pra lá. Pode ter certeza. Shhh. Eu não devia estar aqui. Que frio. Rapidinho, me dá as lâminas. O quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai! Valeu, valeu, Brock. Que... Minhas coisas estão em Midgard. Já volto. Você... Acha que ele roubou aquilo? Pronto. Agora elas dão conta dos ventos de réu. É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. Os ventos de réu são muito instáveis Só podem ser mantidos por 10 segundos Pronto, chega Exatamente o que eu vou fazer Salvo meu filho Vamos lá, freia Ele continua mal Posso cuidar da febre Mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é Sim Não é tão simples Me ajude com ele Ceninha Vamos ver Eu te contei que eu tenho um filho Já faz um século desde que o vi Eita Quando nasceu as runas previram uma morte desnecessária O bebê nos meus braços era tão pequeno Tão indefeso Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo Não importava o sacrifício Mas tudo o que eu fiz foi só por mim Deixei minhas vontades Meus medos Virem antes dele E só percebi como não aguei quando já era tarde Não cometa esse erro Tenha fé nele Tenha fé Seja corajoso Corajoso Bater o mundo Mas nada é quando Maravilhoso Não lembro o resto da letra Zé é do filme do Hércules Zé é do filme do Hércules? Agora eu não lembro Eita Foi amaldiçoado? Por quem? Não vou embora sem mim Eu não vou Eu estou melhor Estou vendo Ele está bem para viajar? Por enquanto Isso não vai se repetir Eu juro Não deixe que se repita Que cumprimento estranho Freia Não vou me esquecer disso Obrigado Seu pai fez o trabalho pesado Você devia ficar Se recuperar Você já ajudou muito Vocês sabem que minha porta está sempre aberta Que bom Vambora 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 aqui Já vamos Vambora